De 40, 60, mil fios, é isso? Não, 40, 60 fios. Peraí, para de rir, viu? Uma casa brasileira. Ai, que coisa... Imagina. E o Charlie me aparece ali. Eu vi o ar lado. Obrigada, que verdade. Camila, tudo bom? Não, você não pode falar Camila. Você está acabando de chegar como você já conhece ela. Camila! Aqui nós temos um belíssimo... Eu esqueci o nome.